De acordo com o Ministério da Saúde, 32% das mortes violentas dos idosos acontecem no trânsito. Motoristas que arrancam o veículo com idosos subindo ou descendo as escadas, impaciência e grosseria, e desrespeito a parada de ônibus, onde há apenas uma pessoa com mais de 60 anos esperando o transporte, são relatos frequentes em todo o país. Infelizmente, às vezes começa na família, tipo de violência, desrespeito, desacato ao idoso, até na família começa isso, e na sociedade então isso... E vai no olho, não tem lugar, no metrô. Nós sofremos muito, não sofremos. Realidade que ganhou atenção especial no Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Data de lançamento da campanha nacional, as pessoas idosas têm o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade. Respeitar esse direito é um ato de cidadania. Todo aquele que presta um serviço público, ele pode ser uma liderança nessa construção da cultura da paz, da cultura de respeito às pessoas mais idosas. Hoje os idosos representam 11% do total da população brasileira. São 21 milhões ao todo. E a expectativa é de que esse número dobre nos próximos 20 anos. De acordo com dados do IBGE, 60% dos municípios brasileiros já possuem programas e políticas voltadas para esse público. Mas ainda falta um longo caminho a percorrer quando o assunto é o respeito à terceira idade. O trânsito tem sido um problema sério para a população idosa. Seja pela velocidade com que se faz os transportes, seja pelo desrespeito e desatenção às características e especificidades de uma pessoa mais idosa, com 60, 70 anos. Não tem mais a velocidade que tinha há 30 anos atrás. Para assegurar a qualidade de vida e o respeito aos idosos, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado em dezembro do ano passado, traz uma série de medidas para a promoção dos direitos daqueles que já passaram dos 60 anos. O Correio lança um selo a uma campanha com as empresas de transporte de passageiros nas cidades, para os motoristas serem educados a respeitar as leis, isso como parte da reconstrução de uma verdadeira educação cidadã.